Olá, boa noite. O programa Mulheres no Parlamento recebe esta semana com exclusividade a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Maria das Graças Almeida de Quental, que atuava nos últimos anos como titular da vara de penas alternativas e habeas corpus e era juíza convocada pelo TJ, da turma da Segunda Câmara de Direito Privado. A vaga surgiu em decorrência da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do desembargador Francisco Gomes de Moura, ocorrido no dia 22 de julho de 2021. Você vai conhecer como se deu todo o processo de acesso, assistir trechos da solenidade de posse e saber quem é a nova desembargadora Graça Quental, que nasceu na cidade de Uruoca, na zona norte do Ceará. Agora, o Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará está composto por 43 membros, sendo 28 homens e 15 mulheres, incluindo a presidente Maria Nail de Nogueira Pinheiro. As mulheres representam 34,88% da atual composição. Aguarde só um instante e nós voltaremos. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento, que recebe com exclusividade a nova desembargadora do Tribunal de Justiça, Maria das Graças Almeida de Quental. Vamos saber agora como foi a sessão de posse. Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2021, na sala de sessões do Tribunal Pleno do Poder Judiciário do Estado do Ceará, às 13 horas e 30 minutos, compareceu a doutora Maria das Graças Almeida de Quental, juíza de direito da vara única de penas alternativas e habeas corpus da comarca de Fortaleza, para prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para o qual teve acesso pelo critério de antiguidade, na vaga deixada em razão da aposentadoria do excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gomes de Moura, tendo em vista a decisão do Tribunal Pleno, proferida na sessão número 10 de 2021, datada de 12 de agosto de 2021, da excelentíssima e da portaria 12.089, da excelentíssima senhora desembargadora-presidente, de igual data, disponibilizada no Diário da Justiça de 12 de agosto de 2021, em conformidade com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis da União e do Estado do Ceará. A solenidade de posse da nova desembargadora ocorreu de modo híbrido, com a presença apenas dos familiares da magistrada, e foi presidida pela desembargadora Maria Nail de Pinheiro. Declaro, empoçada, no cargo de desembargadora desta Igreja Corte de Justiça, a juíza de direito Maria das Graças Almeida de Quentão. A desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, da Terceira Câmara Criminal, fez o discurso de saudação à nova desembargadora, em nome do Tribunal de Justiça do Estado. Gostaria de iniciar esta fala trazendo-lhes um pensamento que muito me chama a atenção, embora o autor do mesmo me fuja à memória, pelo que, de logo, peço sinceras escusas. Diz ele, abro aspas, a justiça é o encantamento do juiz. Se o juiz não estiver encantado pela justiça, não será um bom juiz. Será, sem dúvida, um julgador, talvez até famoso, talvez até admirado, mas lhe faltará a essência do juiz, fecho aspas. Pois bem, a minha muito querida amiga Graça Quentão, algo que a ela não falta, pelo contrário, transborda em caudalosos fluidos de sua alma, é a essência de juiz. Se, para ser essencialmente juíza, é preciso estar encantada pelo conceito filosófico que se encerra na palavra justiça, Graça é a juíza por excelência. Porque embebeu-se desse encantamento, tal qual o ar que respira, desde que se fez magistrada. O encantamento de Graça pela justiça não é mera retórica ou qualquer manifestação diletante. É uma decorrência natural e profunda de sua clarividente empatia para com o juridicionado e, além disso, para com o ser humano. Peço licença para relembrar um episódio ocorrido no primeiro dia de funcionamento regular da Vara Única de Audiências de Custódia, da qual tive a honra e a satisfação de ser a primeira titular. Graça, tendo sido uma das magistradas cearenses que mais se empenhou para viabilizar a concretização do projeto das audiências de custódia no Estado do Ceará, estava presente comigo na referida unidade judiciária, emprestando-me naquele primeiro dia tão importante seu valoroso apoio, não só técnico jurídico, mas emocional. A certa altura dos trabalhos, como em tudo que funciona pela primeira vez, nos deparamos com um pequeno problema. Era um entrave administrativo referente à escolta dos presos da carceragem do fórum até as salas de audiência. Como impasse, não obstante nossos esforços, demorava a ser resolvido, aproximando-se o final do expediente, graça, angustiada por não poder ver concretizado aquele ato dignificante e civilizatório, pelo qual tanto havíamos nos empenhado e sentindo intensamente a frustração que seria para o juricionado preso não ser atendido naquele dia, resolveu ela mesma, sozinha, ir buscar o preso que se encontrava na carceragem à espera da audiência de custódia. E assim o fez, para surpresa, preocupação e depois admiração de todos, desceu as escadas que levavam a carceragem para... Instantes depois, subi de braços dados com o preso, apresentando-o a mim e, com isso, possibilitando a realização plena, normal e tranquila da audiência de custódia, a qual aquele ser humano já tinha direito. Sucesso, muita felicidade e um encantamento plenamente renovado é o que desejo a minha amiga Graça Quintal nessa nova etapa da sua missão de vida. Muito obrigada a todos. A nova desembargadora compõe a segunda Câmara de Direito Privado e a Sessão de Direito Privado. Quero agradecer primeiramente a Ele, a Deus, que nos dá a vida, que nos dá esperança. A Ele que é a luz do nosso caminho, a Ele que nos faz fortes, a Ele que nos faz justiça, defendendo a causa e o direito dos pobres e oprimidos. A Ele que é a verdadeira história. Aos meus pais, Pedro Domingos de Almeida e Joana Amélia de Almeida, que hoje se encontram junto a Deus. A minha bênção. Saibam, papai e mamãe, quando, diante de uma discussão entre os filhos, nos colocava frente a frente para que olhássemos no olho do outro e nos abraçássemos e pedíssemos desculpas. Quando nos ensinavam que os mais novos tinham que obedecer os mais velhos. Quando nos diziam que deveríamos sempre respeitar e valorizar tudo e a todos. E isso foi primordial na formação do nosso caráter. Hoje, sou consciente de que a disciplina que nos foi imposta foi essencial em nossas vidas. Os valores e os ensinamentos repassados para sabermos enfrentar as adversidades com dignidade, trabalho, disciplina e educação. Papai e mamãe, papai e mamãe, a minha eterna gratidão. As minhas filhas Joana e Maria Carolina. que são bênçãos na minha vida. Me preenchem, me fazem tão feliz. E aqui eu dedico o exercício do meu melhor ofício. Eu quero dizer, minhas filhas, que a mamãe está aqui muito feliz. Mas a maior felicidade foi o que ela sonhava muito era ser mãe. E vocês trouxeram essa felicidade, essa completude na minha vida. Então, eu amo vocês. Saibam que a minha felicidade são vocês. Obrigada. Ao meu que saudoso e querido Dário. Amigo de jornada por 39 anos de vida em comum. De compartilhamento, de cumplicidade, de carinho e muito amor. Aquele homem que plantava rosas para no dia das mães, no dia das mulheres, ter três rosas para dar. Para Maria das Graças, para Joana Bela e Maria Carolina. Assista daí de cima essa realização que você sonhou tanto e alimentou. E receba também a minha eterna gratidão. Eu te amarei sempre para sempre. Senhores pares, Deus me fez nadar em vários rios. E suas águas me trouxeram a este oceano. O desafio está lançado. Estou cheia de otimismo. Radiante de alegria. Com um desejo imenso de servir. E de dar o melhor de mim em prol da justiça. Continuando a julgar os conflitos que se apresentam. Não só aplicando as leis. Mas os princípios previstos na Constituição Federal. Olhando para as partes com carinho. E dispostas a ouvi-las. Que Deus me permita saúde e garra. Tendo sempre o sentimento de justiça. E o amor ao próximo como norte. Espero contar com a experiência de todas as vossas excelências. E a colaboração. Haja visto que o sucesso de um contagia a todos. E finalizo com as palavras de Dom Helder Câmara. O importante não é viver muito ou viver pouco. Mas realizar na vida o plano para o qual Deus nos criou. As rosas, a vigor, vivem um dia. Mas vivem plenamente. Porque realizam o destino de graça e de beleza que vem trazer à terra. Obrigada. E como se dá o processo de escolha de um desembargador? De acordo com o artigo 96 da Constituição do Estado do Ceará. E do artigo 22 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. O provimento do cargo de desembargador ocorre por acesso ou nomeação. As vagas a serem preenchidas por acesso. Obedecerão aos critérios de antiguidade e de merecimento alternadamente. A relação dos escolhidos é integrada pelos juízes de direito. Com exercício na entrância final. Que integram a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Exercendo a titularidade em unidades judiciárias de Fortaleza. A última ascensão ao cargo de desembargador ocorreu pelo critério de merecimento. Com ascensão do magistrado José Ricardo Vidal Patrocínio em agosto de 2020. Vamos conhecer agora quem é a nova desembargadora. Natural da cidade de Uruoca, Graça Quental nasceu em 19 de fevereiro de 1948. É formada em direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, turma de 1980. Especialista em processo civil pela Universidade Federal do Ceará em 2001. Tem ainda curso de especialização em direito eleitoral e direito processual penal pela Escola Superior da Magistratura. Foi coordenadora da Condenadoria de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos e membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz do Movimento Autônomo de Exercício da Cidadania Ceará de Paz. Graça Quental foi a juíza responsável pela implantação das centrais de penas alternativas na Grande Fortaleza. Com destaque nos municípios de Calcaia e Maracanau. A nova desembargadora presidiu o Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do Ceará do programa Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça no período de 2009 a 2016. Bem como integrou o Grupo da Coordenação Nacional de Direitos Humanos. É membro do Grupo de Monitoramento Autônomo do Exercício da Cidadania Ceará de Paz e do Grupo de Trabalho para Implantação das Audiências de Custódia no Estado do Ceará. É também sócia benemérita da Associação das Mulheres do Bairro Cristo Redentor, além de ser membro do Grupo Mulheres do Brasil. Maria das Graças Almeida de Quental ingressou na magistratura cearense em 30 de dezembro de 1987 como juíza substituta da vara única de Tabuleiro do Norte. Ainda na mesma comarca, em 8 de março de 1990, atingiu a vitalicidade por merecimento. Foi transferida em 6 de outubro de 1993 para a comarca de Senador Pulpeu, pelo critério de antiguidade. A magistrada foi nomeada para a comarca de Canidé em 29 de fevereiro de 1996. Já em Fortaleza, Graça Quental foi nomeada para a 17ª unidade do Juizado Especial com sede em Paragaba. Assumiu a titularidade da vara de execuções penais em 28 de agosto de 2009, com a ascensão do desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo. A nova desembargadora do Tribunal de Justiça atuou em diversas unidades do Juizado Especial e Juizado Móvel em Fortaleza. Do Fórum Clóvis Bevilacqua, Maria das Graças Almeida de Quental atuou nas varas do júri, juízo militar, criminais e de trânsito. Em 13 de julho de 2018, foi convocada para assumir o cargo de desembargadora. Na vida familiar, foi casada por 39 anos, com duas filhas, Joana Amélia e Maria Carolina. Teremos agora um novo intervalo e, em seguida, voltamos com a entrevista com a mais nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a principal ação do poder judiciário é o processamento e julgamento das ações judiciais. No Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça vai além dessa função básica e promove campanhas para informar e conscientizar a população acerca do tema. Neste ano, em que a Lei Maria da Penha completa 15 anos, foi criada a Campanha de Justiça pela Mulher. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, tem como uma de suas principais metas o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Com esse objetivo, a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça criou a campanha, que consiste em adesivar as embalagens de pão e outros produtos com os canais de informação e denúncia. Nós da Padaria Romana estamos muito felizes em participar dessa campanha. A gente viu a importância de levar essa mensagem da proteção da mulher para dentro das casas. Tudo que fizer de coisas boas para nós, a gente agradece a quem fez e a Jesus Cristo. Todo mundo quer viver com paz e amor. A mulher não pode chegar e só é matar e fazer o que eles querem, não pode. Toda mulher tem direito de fazer o que ela quiser. Ela tem direito de trabalhar, ela tem direito de estudar. Se ela quiser ir embora, ela pode ir embora. Se ela quiser dizer assim, eu não quero mais você, ela não vai querer mais você. Se a mulher quer vestir uma roupa, deixa ela vestir. Se ela quer sair bonita, quer sair perfumada, deixa. É a mulher que quer se sentir bem. Eu achei interessante essa campanha porque ela vai levar no produto uma mensagem para as pessoas que não são a favor do abuso contra a mulher, do maltrato. E para as pessoas principalmente que sofrem esse abuso e que não estão muito dispostas a revelar, eu, por exemplo, eu daria de presente a uma pessoa sutilmente para que ela pudesse ter esse incentivo de tomar essa decisão e denunciar. Então eu acho um grande apoio que o Tribunal da Justiça está fazendo em parceria com as padarias. E no quadro Conversa de Mulher, estamos recebendo com muita honra e já agradecendo a desembargadora Maria das Graças Almeida de Quental. Ela que é a mais nova das 15 mulheres que compõem o pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tomou posse no último dia 12 de agosto. Desembargadora Graça, seja bem-vinda ao programa Mulheres no Parlamento. Muito obrigada pela sua participação, ter aberto aí uma brechinha na sua agenda, que eu sei que está bastante movimentada, né? Iniciando uma nova fase na sua vida. Boa tarde. E, falando de mais nada, eu quero lhe agradecer por esse trabalho tão bonito que você faz, esse programa de mulheres no Parlamento. Não é a primeira vez que eu venho aqui, vejo que cada dia você procura melhorar ainda mais, levando essa mensagem das mulheres à sociedade. Realmente, eu fico muito feliz de ser convidada por vocês, estar aqui. É um prazer participar. E dizer que estou muito feliz com essa nova empreitada, magistrada e desembargadora. Então, não foi fácil. Quem conhece a minha história sabe da luta que foi. Uma garota vi do sertão. Lá de Uruoca. Lá de Uruoca, sertão mesmo, né? A região norte do Ceará. E vencer aqui na selva de pedras, né? Fortaleza. Uma família grande. Eu chamava uma legião de filhos, né? Treze filhos. Mais três netos que o papai... A minha irmã morreu aos 24 anos, deixando com a mamãe. Então, foi uma luta. E daí, a razão da minha alegria é chegar à desembargadora. Depois de tanta luta, eu consegui. Para mim, é uma grande vitória. Para mim, é um coroamento da minha clara, da minha profissão. Profissão. Com certeza, doutora Graça. São 34 anos, né? Dedicados à justiça aqui no Estado. A senhora começou por onde? Começando pela comarca de Tabuleiro do Norte. Me lembro que, no início, os juízes do Cariri diziam para o meu marido que eu não fosse para Tabuleiro, porque era perigoso, né? Tinha muito trabalho. E foi por isso que eu escolhi, que eu gosto muito de desafios. E, graças a Deus, eu passei quatro anos e meio em Tabuleiro. E, para mim, foi um verdadeiro aprendizado. Primeiro porque eu procurava trabalhar muito com a sociedade. Eu me engajava com as escolas, com as autoridades. E a gente fazia um trabalho conjuntamente, né? Naquela época, a senhora já pensava assim. Sempre trabalhei com a comunidade, sempre. Sempre buscando tirar, saber o que tinha na sociedade de bom para ajudar. E, graças a Deus, nunca fui ameaçada. Sempre procurei julgar os processos de forma amigável, de forma de acordo. As partes criminais, eu sempre procurava deixar o apenado dentro da comunidade, né? Se fosse para ficar preso, procurava ou na cadeia local, ou russas, ou Limeiro do Norte. O tanto que ele ficasse próximo à casa dele. Sempre olhando para o ser humano. Sempre trabalhei assim e dá certo. Aí, depois, a senhora foi para Senador Pompeu. Depois, fui para Senador Pompeu. Fiquei responsável pelo Zonal, que era Piquet Carneiro, que era Mubim, era Solonópolis. Além da sede, que era senador, eu dava assistência a essas outras comarcas. Aí veio, em seguida, Canidé. Canidé, a terra de São Francisco. Que eu acho que, das comarcas, a mais perigosa é Canidé, assim. Porque é uma cidade que você não conhece a população. É uma população flutuante. Flutuante, né? Então, todo dia é uma novidade. E a política lá me deu um bocado de trabalho, viu? E até que chegou a Fortaleza. Cheguei a Fortaleza, fui para o Juizado Especial da Parangaba. Fizemos, eu e o doutor Landim, a lei de diretora da escola, o coronel Sturdert, que era da sétima companhia. O Dorico, que era do hospital Frontinha da Parangaba. A gente tinha o conselho de apoio. E a gente, todo mês, se reunia para ver os problemas da comunidade. E a gente resolveu muito, evitou muita ação civil pública. Isso é o que se chama de trabalho de prevenção também, não é, doutora Graça? A senhora vislumbrou isso. Evita que as pessoas busquem a justiça, elas mesmas resolvem, né? Eu sei. E em todas essas fases, assim, da sua vida, da sua carreira no judiciário, qual ou quais, né? Porque são muitas fases. Aquelas que a senhora teve, assim, mais prazer de realizar. Em todo canto, eu gostei. A diferença que faz é a condição de trabalho, né? Tabuleiro era uma cidade de primeira entrança, mas era uma cidade que tinha foro, que tinha estrutura, né? Então, era muito gostoso se trabalhar lá, né? Senador Pompeu já foi mais difícil. Não tinha prédio, mas, graças a Deus, o prefeito deu assistência e a gente conseguiu arranjar prédio e tudo. Era uma comarca muito tranquila. Na época que eu estava lá, não tinha... Acho que eu tive que pegar processo criminal, assim, de homicídio, um ou dois. Não tinha problema de droga. Era muito tranquilo a senador Pompeu. Muito bom da gente morar. Já Canidé, já tinha essa... Já era mais... Ter mais cuidado, né? E cheguei em Fortaleza, Juizado Especial, porque, para mim, foi maravilhoso. Foram... Foi desde... De 90... De 96, acho que eu cheguei aqui. E fiquei até 2009 no Juizado Especial. Mais de 18 anos. Então, foi muito bom. Eu me sentia feliz porque eu dava a prestação jurisdicional rápida, né? Eu julgava em audiência. Eu julgava em audiência. Então, é muito gostoso você ver a parte, dizer, a senhora já julgou, já está resolvido, então... A rapidez, né? A prestação jurisdicional rápida, ela dá credibilidade, ela traz felicidade para as pessoas, né? É muito importante. Eu gostava muito por isso. Era a Lei nº 9.099, né? De 95, que nos dava essa oportunidade de resolver ou com o acordo ou o juiz julgar logo em audiência. Então, foi um trabalho muito bonito na Parangaba. Muito bonito. Muito produtivo, né? E depois fui removida para a vara de penas alternativas, que também se trabalha com o ser humano, né? Então, essa foi maravilhosa. Eu tinha contato com as instituições, eu não trabalhava com processo, eu trabalhava com o ser humano. Ele era condenado, vinha para a vara. E aí, na audiência, primeiro ele era levado para a equipe técnica, e lá a equipe técnica conversava, via as dificuldades dele, como era possível ele cumprir apenas, se ele deveria ir para um colégio, se ele deveria ir para um hospital. Então, era feito essa série. Quando ele vinha para a audiência, já era só a conversa. Eu gostava de conversar olhando assim na fisionomia dele. E daí, à medida que eu ia sentindo alguma coisa de transformação, eu convidava para ele participar de um círculo restaurativo, eu convidava para ele participar de uma constelação familiar. E é muito bom, sabe? Porque a gente trabalha com o ser humano. Aí acompanhava as dificuldades dele, fazia círculos, para ver quais eram as dificuldades que ele tinha para cumprir apenas. Às vezes, é a falta do dinheiro de ter transporte, é a alimentação, porque tem que passar o dia lá no local onde ele vai trabalhar, é o problema de perder o bico que ele tem para ganhar dinheiro. Então, são muitos problemas que a gente ameniza conversando com eles, as dificuldades dele. Então, eu adorava esse trabalho. Inclusive, foi através desse trabalho, a senhora também pôde julgar casos de violência contra a mulher. A gente começou, inicialmente, os homens autores da violência, eles eram presos como bandidos, não é assim? Todos eram presos distintamente. Então, quando nós apresentamos o projeto junto ao Ministério da Justiça, que foi aprovado através do governo do Estado, a Secretaria de Justiça, a gente tinha verbas para trabalhar. Então, foram contratadas muitas pessoas e nós fizemos esse trabalho do homem autor da violência doméstica. E foi outro momento... O programa Começar de Novo, é esse o programa? Não, o Começar de Novo foi antes, que era do CNJ. CNJ. Era do ministro Gilmar Mendes, foi ele que criou esse projeto. Depois foi do projeto que o governo do Estado, através da Secretaria de Justiça, a gente apresentou no Ministério da Justiça, foi aprovado. Aí a gente teve esse Núcleo de Atendimento ao Homem Autor da Violência Doméstica. O Núcleo, né? E aí a gente fazia, através da Pastoral Carcerária e do pessoal da Escola Esperi, Escola do Perdão e da Reconciliação. fazia os círculos, fazia momentos de oficina. E foi um aprendizado para eles e para a gente. Foi quando eu vi que muitos, eles não têm aquela violência, certo? Vamos dizer que a lei taxa como violento. A maioria, na época, observava assim, que a maioria era o fato de, o fator da bebida, era o fator de ter uma companheira e negligenciava uma assistência à família. Era uma briga na hora do jogo e, independente de qualquer coisa, a polícia chegava e já alegava que prendia. Então, essa pessoa perdeu o emprego, essa pessoa se sentia altamente desorientada, está entendendo? Então, deu para a gente perceber isso. E que é com o tratamento, é com o cuidar que a gente vai evitar a maior violência. Eu sempre, eu já entrevistei a senhora. Eu acho que o cuidar é fundamental. Eu já entrevistei a senhora em outros momentos e senti que a senhora quer essa parceria do homem. Não, e eu entendo, Silvana, que não só os homens autores da violência, mas essa realidade que a gente está vendo, da expansão de prisão. Nós, juízes, estamos ficando, a gente está vendo assim, juiz e promotor, o negócio é prender. Quando, na realidade, a gente deveria olhar o que é que faz o homem chegar à violência. Quer dizer, espera da polícia e da justiça, e o que está mais embaixo? O que é que faz esse homem ser tão violento? Por que é que tanto jovem está violento? Fazer um trabalho de base. Eu acho que tinha que ser um trabalho de base para evitar esse momento. O Brasil é considerado só Estados Unidos e Tailândia. O Brasil é o terceiro em maior prisão. Maior número de prisão. Quer dizer, quase todos os países teve uma evolução imensa de prisão. Por quê? Alguma coisa está errada. Na Holanda não existe quase presos. Porque se a prisão fosse sucesso, não tinha violência, porque não está todo mundo preso, muita gente presa. Agora, doutora Gassa, tem ocorrido muito feminicídio também, né? Muito feminicídio. Pois é. Aí é que está, que eu digo assim, o feminicídio, nem isso que eu estou dizendo, está aumentando a violência. Então, se a prisão fosse solução, não tinha violência. É isso que eu quero dizer. Agora, cuidar políticas públicas para... Não só, mas, por exemplo, eu observo que eu não sou tão fundamental como uma psicóloga. Então, daquele problema, se você, por exemplo, teve uma vez lá na vara, que assistente social, doutora, esse homem não pode que ele está ameaçando de matar a gente. Ele quer essa informação e a gente não pode dar. Então, eu peguei a fotografia dele, peguei tudo e mandei para a portaria que não deixasse esse cidadão entrar. Quando foi, depois de uns três, quatro meses, a menina, doutora, ele está aí. Eu digo, a gente está aí, manda ele entrar. O meu assessor, doutora, a senhora vai mandar entrar? Vou, manda ele entrar. Não quero ninguém aqui, deixa eu conversar com ele. Fui conversar, era jovem. Diz, meu jovem, olha, você sabe que você podia ser preso? É. Você está vendo, olha, se eu mandei esse documento lá para ele, se você entra, como você entrou? Está vendo como... Então, por que você quer matar? Por que você quer saber da sua esposa? Ela não quer mais saber de você. Então, eu comecei a conversar, ele começou a chorar. Ele vai para o interior, tem tanta mulher bonita que quer casar, você é um homem bom. Está entendendo? Então, eu acho assim que é o cuidar, é o principal. Na minha cabeça, por mais que ele seja violento, ele é violento por alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um cachorro e eu bato nele, com certeza ele vai avançar em mim. Eu acho que o homem também. Se a gente cuida, é claro que tem casas diferentes. Mas eu entendo que a violência, a violência em todos os sentidos, ela só vai melhorar quando a gente mudar a forma de cuidar. Doutora Graça, a justiça, até bem pouco tempo, tinha reduzido o número de mulheres, compondo tanto os fóruns, como agora o tribunal em si, o pleno do tribunal. Já alcançou-se agora, com a sua ascensão, 38,88% do número dos 43 desembargadores. Como é que a senhora vê essa participação da mulher no judiciário? É importante? Eu acho o papel da mulher importante em todos os sentidos. Você vê, até em casa ela é importante. Com certeza. Então, e no poder judiciário, seja na assembleia também, né? Isso, na política. Tanto que para a política, para a mulher participar, ela ainda é acanhada, assim, o número é pouco de mulheres. Mas, graças a Deus, está avançando. Porque, se a gente olhar o passado, a mulher tinha pouca interferência nas decisões, né? E hoje a mulher, ela está crescendo, a participação dela está aumentando mesmo. E as crianças, né? A partir de agora vão, então, com certeza, ter um cuidado dos homens, porque eu acho que as mulheres vão assumir. Vai ter que ser compartilhado, vai ter que ser compartilhado, né? A senhora já tinha me falado, mas é só para lembrar. A senhora alguma vez se sentiu discriminada como magistrada? Não, discriminada não. O que a gente sente é que, normalmente, assim, poder de decisão, pronto. A gente sabe que, para a mulher, a primeira desembargadora, a primeira juíza a entrar no Poder Judiciário foi a desembargadora Auri. Auri Muracos. Então, ela só entrou porque o nome dela pensava que era homem. Então, tinha isso. Mas, na realidade, assim, ser discriminada... Hoje, há muito tempo, essa onda já passou. Doutora Graça, a senhora também coordenou esse movimento de promoção e cidadania e direitos humanos e foi membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ainda é membro, e do Movimento Autônomo de Exercício da Cidadania Ceará de Paz. Fale um pouco sobre esse trabalho. Olha, um dos trabalhos que eu tenho, que sou eu, do Edmilson da Cruz, a Heró Tildes, doutor Heró Tildes, doutor Paulo, do Instituto Gaia. Há 13 anos, a gente, antes da pandemia, a gente se dirigia aos bairros para ensinar o exercício da cidadania. A gente não levantava bandeira de que a pessoa estava com problema de ocupação. Então, a gente ia lá para orientar como deveria fazer, quais os documentos necessários, a parte jurídica e o que dava. A parte de orientação. Trabalho voluntário. Voluntário. Todo domingo, último domingo do mês, a partir das 14 horas, a gente estava no zero. Era Vira Velha, era no Ayrto Senna, era na Maria Tomásia, problema, vamos dizer, que estava problema numa creche, está precisando de quê, como fazer. Então, a gente, há 13 anos, a gente tem esse trabalho. Logo que passa essa pandemia, para a gente começar de novo. É isso aí. E a senhora também integrou esse movimento de monitoramento e fiscalização carcerária, né? Foi de 2009 a 2016. Foi o CNJ veio fazer o primeiro mutirão carcerário aqui e eu fui nomeada para ficar na coordenação. Fiquei de 2009 a 2016. Então, foi aí que a minha visão mudou de preso. Eu sei, porque eu visitava, entrava mesmo em cada presídio, em cada abrigo de menores. Eu conversava com eles, eu fazia os relatórios. Então, vivenciar, entrar no presídio, conviver com aquilo ali, a gente muda as lentes. É quando a gente entende que é preciso mudar esse tipo de cartilho, que a pena não é cartilho, a pena é para resgatar o indivíduo, para que ele volte para a sociedade com condições de conviver. E da forma como ele é tratado, é muito difícil. É muito difícil. Ele tem muita coisa por fazer. Com certeza. Com certeza. O que a senhora citaria assim como mais importante? Por exemplo, começa pelas celas. A pessoa ficar presa com muita gente. A pessoa não ter direito a água potável. A pessoa não ter direito a respirar. A pessoa não ter direito a iluminação. Ainda é desse jeito as prisões. Quinte tem o CPPL-4, se eu não me engano. Chega às duas horas da tarde, você não vê o indivíduo lá dentro. O calor é grande de pingar. A água é inviável ao ser humano. A alimentação também. A alimentação também. Ela é... Traz aquelas marmitinhas, né? E a justiça diz e o governo que gasta um absurdo, né? Eles perguntavam a mim, doutora, quem ganha com a minha estadia aqui na prisão? Porque a gente não tem nada. E é caro, né? É caro. Por pessoa, se eu não me engano, por presa, é na faixa de 1.500 reais ou mais, né? Hoje, está muito mais. Doutora Graça, desbargadora. Eu tenho que me acostumar, porque a doutora Graça é uma pessoa que eu conheço já de muito tempo, lá do fórum. Depois, né? A gente teve com ela aqui várias vezes nesse programa, sempre muito atenciosa com a gente. E aí eu tenho que me acostumar de chamá-la agora de desembargadora, né? Doutora Graça, qual é a avaliação que a senhora faz, assim, da gestão da desembargadora Nailde, que está, né? Uma mulher que está à frente do tribunal. A desembargadora Nailde começa pela humildade dela, né? Porque essa mulher é simples, né? De fácil comunicação, a porta do gabinete dela sempre aberta, sabe? Eu sou suspeita de falar, porque eu sempre admirei a Valdana Nailde pela... Aquela juíza que sempre, se você procurasse, ela já estava resolvendo. Sempre eu conheci a Valdana Nailde assim, essa juíza atuante, ágil, rápida, sabe? Outro dia eu encontrei ela fazendo supermercado. Aí eu perguntei, e desembargadora, faz supermercado? E ela achou graça e disse, eu faço isso e muito mais e tenho o prazer de fazer isso. Porque quando eu entrei no fórum, eu senti que existia, assim, um preconceito e uma distância muito grande dos juízes da sociedade. Agora já melhorou bastante, né? Coisa, assim, de 15 anos para trás, as pessoas tinham medo do juiz, né? Medo de falar com o juiz. Os jornalistas também tinham medo de perguntar alguma coisa ao juiz. Era proibido falar muito, falar, você não pode falar do processo, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo. Mas aí eu fui explorando, fui explorando, explorando as coisas, até que eu consegui muitos resultados bons lá de avaliação jornalística lá no fórum e fiz boas amizades com a senhora. Agora, doutora desbargadora, vamos falar um pouco... Fica sua tarde, Silvana. Ô doutora, ô desbargadora. Vamos falar da sua vida familiar, não é? Sua vida familiar, que foi muito importante. Primeiro de tudo, eu gosto de falar muito, assim, o que eu tenho de riqueza é a minha família, meus pais, meus irmãos, que de 13, hoje, restam três mulheres e dois homens, que eu morro de paixão por cada um, né? Eu sou a penúltima. E eu venho de uma família, assim, muito unida. Meu pai sempre dizia, a união e a honestidade são dois valores que eu quero, que é a riqueza que eu vou deixar para vocês. E é isso, a honestidade e a união. Então, união é força, né? E eu me casei, né? Depois de meus 23 anos de idade. E o meu maior sonho era ser como minha mãe era e minhas irmãs, né? Minha mãe teve vários filhos, minhas irmãs 10, 9, 8, né? As mais velhas. E aí eu casei e não tive filhos de imediato. E Deus foi maravilhoso, porque Ele sabia que a minha realização era ser mãe, né? Depois de 19 anos, já na comarca de Itabuleiro do Norte, eu adotei minha primeira filha, Joana Amélia, né? E quando eu estava em Canidé, adotei a Maria Carolina. E sei que minhas filhas são muito felizes, é como eu digo, a galera pode pensar que elas são felizes, mas eu sou muito mais feliz assim. Porque se ser desembargadora me faz feliz, mais feliz eu sei que sou e sempre serei mãe. Então, esse título de mãe, para mim, é tudo. Minhas filhas sabem o quanto eu amo. Eu digo para elas assim, eu quero que vocês sejam felizes. Se vocês forem felizes, eu estou feliz. Não importa o que vocês vão fazer, mas que vocês sejam felizes. Então, é isso. A minha vida se resume nisso. Lutei, trabalhei, cheguei à desembargadora, mas o mais importante para mim é que eu reasei. Eu digo assim, Deus escuta meus pensamentos, meu coração, porque Ele sabia que ser mãe para mim era fundamental. Ótimo. Que coisa linda, né? Parabéns. E para finalizar, desembargadora, eu queria que a senhora deixasse assim sua mensagem, né? A todas as mulheres que buscam o seu ideal, que buscam a realização, né? Porque a senhora buscou isso e conseguiu. E tem pessoas que desistem, né? O que eu posso dizer para as mulheres é que a gente tem que buscar fazer o melhor, sabe? Fazer o melhor. Com relação a você seguir adiante, é ser como aquele sapinho que não escutava as coisas, né? Ia sempre pulando, subindo a serra, né? E conseguiu chegar lá em cima. Não deixe nada atrapalhar, nada. Se você tem um sonho, siga em frente. Eu gosto muito de falar nas estrelas e na lua. Então, eu sempre olho para as estrelas, porque as estrelas me inspiram. E eu sempre olho, tem uma idade que eu tenho, como eu digo, eu sou idosa e não velha, né? Então, porque eu olho sempre para as estrelas, porque elas me dão inspiração. Eu vou conseguir isso, minha filha vai conseguir isso. E é assim, é pensar sempre positivo e seguir em frente. Deixar ninguém atrapalhar. Ótimo. Pois, muito obrigada, desembargadora, pela sua participação aqui conosco. Foi maravilhoso, a nossa entrevista foi maravilhosa, né? A gente aprendeu muito com a senhora. A senhora é também igual a desembargadora na vida, uma mulher humilde, né? Que atingiu esse ápice na sua carreira. E eu admiro muito o seu trabalho. E desejo toda sorte nessa nova missão, né? Que vai cumprir lá no Tribunal de Justiça. E também como mulher, né? Que a gente tem que se realizar também como mulher. E não esqueçam, o programa Mulheres no Parlamento vai ao ar. Toda quinta-feira, às 20h30, com reprise, aos domingos, às 18h, pela TV Assembleia. A TV do nosso povo. Viva as mulheres do Brasil, a lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade. É nosso desafio. Viva a Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade. É nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade. É nosso desafio.